Olha o que o Senhor manda te dizer em Isaías 44 Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi Assim diz o Senhor, que te criou e te formou, desde o ventre e que te ajuda Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas Um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor E por sobrenome tomará o nome de Israel Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo Que o declare e o exponha perante mim Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que iam de vir Não vos assombreis, nem temais Acaso, desde aquele tempo, não vulo fiz ouvir? Não vulo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas Há um outro, Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça Que Deus toque na sua vida através dessa palavra E que o Espírito Santo se aposse da sua vida Não temas, porque o Senhor é contigo em toda e qualquer situação